o vídeo novo se iniciou no togo uranara hoje é dia de investimento hoje é dia de comprar os computadores de edição para deixar na mansão hype em guarujá a vamos aumentar né os editores a gente já tem quatro serão seis agora dois na praia né e quatro na mansão maromba vamos investir aí eu trouxe a senhora aí tá pra mim com a gente lembra? Bom dia! Tá bem? Dormiu bem? Tô bem, dormi, descansei. Caraca, tô com a marfina de você, descansei. O bronze? Foi. Entendi, tá evoluindo. Tá evoluindo? Tá evoluindo. Do que tava antes tá 300%. Nossa, sério? Sério, mano. O que que você fez? Bruxaria? Bruxaria. Graças a nós, né? Treino, dieta, correndo atrás. E agora a gente vai forçar mais um pouco, né? Verão chegando, a ideia é todo mundo no final do ano aí de biquíni, mansão maromba, quem sabe até a gente lançar uma marca de biquíni aí pra pra fazer acontecer. Já tem alguns projetos aí, tem. Então, estamos na Santa Ifigênia. Comprar, comprar, né? Não consegui parceria de computador. Também vou lançar uma câmera nova, vamos ver se o dinheiro dá, as parcelas, se dá tudo certinho. Santa Ifigênia, lugar onde tudo acontece, não parou, mano. Quer dizer, parou um bom tempo, mas agora tá liberado. Rapaziada, primeiramente serão três computadores, né? E a gente tá aqui na sua LCD, pesquisando alguns monitores. Como a gente vai utilizar esse monitor pra edição, né? Não precisa ser um monitor parrudo. Explica pra nós aqui, pai. Esse monitor aí aguenta edição? Aguenta, aguenta. É um monitor com IPS, então já ajuda bastante, ele mantém a fidelidade de cor. Além de IPS, vem DisplayPort, HDMI. O que é IPS? O IPS, ele aumenta a fidelidade de cor e o ângulo de visão é totalmente aberto. Ah, esse é pra edição. Qual é o legal pra game? Pra game, aí seria esses aqui, ó. Tudo com 144 Hz, 1 ms de resposta. Quanto vale o desse? Esse aqui tá na promoção, 1480, com 165. Ah, é pouca diferença, né? E vocês atendem tudo aqui, desde... Isso aqui é melhor também, pai. Desde o gamer, até o profissional, mano. Esse 1290. Pô, legal isso aí, pai. Curvo, Full HD. Curvão, Full HD, top, mano. Também legal pra edição, viu? Então, galera, eu vou pegar três desse tranquilinho mesmo aqui, Philips. E se você quiser comprar monitor, mano, eu rodei a Santa Efigênia inteira. E aqui é uma loja... Quanto tempo vocês têm de loja? 12 anos já. Não tem uma loja ali, de esquina, dentro da... Tem também, lá. Lá tem 15 anos. Então, são duas lojas, galera. Vende só LCD. Então, procurou LCD, procurou monitor, brota nos caras aqui, só LCD. Galera, peguei três computadores aqui, ó o valor. Mais uma vez, na bem informático. Tá vendendo, a galera tá vindo aí? Tá, tá sim. Tá todo mundo vindo aqui atrás dos computadores do Togut. E agora ele montou três configurações... Esses que a gente tá configurando é melhor que o que foi, ou...? Melhor. Melhor. Agora você pegou tudo... Hoje foi 4x5, 9600KF, memória 16GB, RTX 2060. Foi só coisa top. Vamos vender. É o seguinte, rapazada. A primeira pessoa que vier aqui, falando custo, você vai vender um computador no preço de custo, fechou? Vou. O valor que eu fiz pra você, preço de custo. Não, às vezes é a configuração do cara. Ah, é? Então, é o preço de custo de coração mesmo, galera. A primeira pessoa que vier aqui vai ter o computador preço de custo. A segunda pessoa vai ter quantos por cento de desconto? Vou fazer 10% de desconto. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeira pessoa, galera, vai pagar 10% do custo. Segunda pessoa, 20%. Terceira pessoa... Você entendeu a progressão? Serão 10 pessoas. Olha que loucura, ela tá pensando. Tô pensando. Mas a primeira pessoa, galera, vai pagar o preço de custo à vista. A segunda, você põe a porcentagem de 10% no custo. E aí, segunda, 12, 13, 14, 15, 16, até o seu custo normal. Entendeu? Ela tá pensando, galera, ó. Eu vou pensar direitinho com a proposta. Mas as 10 primeiras pessoas... A primeira já vai vir com o preço de custo, galera. Então, se você quiser comprar um computador pra stream, pra... Sei lá. Jogar NASA. A B informática. Parceria. Patrocinou todos os computadores da mansão. Dessa vez, a gente tá investindo no nosso bolso. Ainda tá divulgando porque a parceria é boa. A parceria é produtiva. Produtiva. E logo menos, ela vai patrocinar toda a Game House. Porque vai fazer acontecer depois desse vídeo aqui. Fechou? Vamos, vamos sim. Então é isso, galera. A B informática, eu vou deixar todos os dados. Manda pra tudo o Brasil? Mando, manda sim. É isso, galera. E a gente tá se fazendo no outro site, que pelo Mercado Livre, a taxa tava muito alta. Nós estamos fazendo o site da loja. Mercado, a loja virtual da loja mesmo, a B informática. Pra ficar mais fácil pra comprar, pra conseguir mais desconto, pra conseguir atender todo mundo. Quanto deu o almoço? Três, três. Tá na conta dela, tá? Vou pagar o almoço, olha. Tá lá, pelo menos isso. Faça o desconto, ainda tem que pagar o almoço. Tamo junto, é nóis. Quis escutar uma frasezinha, né? Na correria do meu dia a dia, colei aqui na Game Station, lá o Jornal Santifigênio, que patrocina a nós. Vim buscar o FIFA 2020, porque a gente vai levar o Play 4, né? Pra gente jogar lá na Mansão Hype. A gente não tem o FIFA, né? E a gente trouxe aqui, galera, ó. Máscara Mansão Maromba pra você vir comprar. Comprou um joguinho? Ganhou a máscara. Só pra dar uma fortalecida aí, né? E tem nosso chaveirinho também, Mansão Maromba. É a única loja na Santifigênia que tem nossos produtos aí. Qual o jogo mais esperado Play 4 esse ano? Ah, agora é o 5, né? Não o 4, mais, né? Os caras só querem saber do 5, só. Vai sair jogo pra caramba. 5 novembrão, já tem data, já, mano. Já tem valor, já, será? Ah, separam 7 contas aí que... 7 mil reais. Pelo menos. Na verdade, vai sair aquelas versões que não pegam CD, que é só digital. Esse uns 1.000, 1.500 a mais. Mais barato, na verdade. É só compra digital, a mídia de vida que segue. É, então. Mas aí a gente tá dando um toque pra galera no seguinte. Conserva o Play 4, que a gente pega de entrada. Aceita uma merreca aí pra bater. Olha que legal, que legal, galera. Já melhora um pouco na proposta. E jogo, lançamento, Play 4, nada? Ah, MK, The Lash. A galera tá jogando bastante. Saiu o novo Project Cars também, Aceito Costa. Tem um joguinho de luta aí. De luta, tem alguma coisa aí? Só o Mortal Kombat. Lá, galera, a Sony vai segurar aí, né? Lançamento pro Play 5 mesmo. E Xbox, alguma coisa, lançamento? Os mesmos. Os dois estão saindo prontos dois consoles, mano. Então é isso, galera. MK, Project Cars. Homem de Fifa 2020. Você que quer fazer seu game, comprar seu console, trocar seu console, Xbox. Eles só tem bastante peça, mano. Precio a gente tá negociando e o negócio do usado aí tá em foco. A galera, você que tem um game largado em casa, né? Então ajuda bastante. Tem Switch também. Você que quer comprar seu Xbox. Ah, sou fã, pai. Switch é Switch, né, pai? Então fideliza, Afonso. Então são três PCs de edição pros editores, né? Vou levar pra pra praia. Você pôs um cooler diferente aqui? Qual que é? Pois, essas máquinas estão tudo com water cooler. Pra refrigerar melhor, porque lá na praia aquece mais também, né? Quanto tempo que eu tenho que trazer aqui pra dar uma manutenção nele? O ideal é de seis em seis meses. Ah, eu vou trazer antes, porque a galera vai moer esses computadores de trabalho, galera. Realmente a gente vai produzir o dia inteiro. Então são três computadores montados, pronto pra uso. Pronto pra uso. Máxica, trabalhar, vamos trabalhar, Felice. Trabalhar que eu não quero ver ninguém parado nessa mansão. Rap, não, gasto, investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro. Melhor, né? É, mostra as duas. Mostra as duas, mano. É o seguinte, galera. Estamos aqui com a Tenui. É um revendedor de joias, semi-joias, né? Em atacado. Aonde você pode trabalhar em casa, né? Sendo o seu próprio chefe. É isso mesmo? Isso aí, gente. Ter a sua própria empresa, seu seu próprio chefe. A gente tem um valor mínimo pra compra, mas assim, um valor super acessível. A gente busca formas de ajudar vocês também, pra quem tá buscando uma segunda renda, uma renda extra também, né? Aí, ou até mesmo uma única fonte de renda. Porque, meu, 120% no mínimo de lucro em cima de cada produto você vai ter. O que o seu irmão fazia? Hoje ele faz o que? Ele era Uber, meu irmão. E aí, ele tava precisando de uma renda extra. E aí, eu dei a ideia pra ele, né? De trabalhar com a semi-joia. No começo, ele ficou um pouco inseguro. Ele achou que não ia vender, nem nada do tipo. Só que eu dei o suporte pra ele e mostrei que ele ia conseguir. E o lucro da semi-joia tava sendo maior que o do Uber. E hoje em dia, ele não trampa mais de Uber, né? É só na semi-joia mesmo. Tem a loja dele no Instagram, tudo bonitinho. Vou traduzir pros meus seguidores. Seguinte, galera. Você tem R$1.500. Com R$1.000 eu faço quanto, no resumo? R$1.000 aí você consegue fazer uns R$3.000, brincando. Com R$1.000 você faz R$3.000. Você consegue triplicar a sua renda trabalhando. Tem que trabalhar, né? Tudo tem que trabalhar. Puta, eu gostei dessa aqui, deixa eu ver. Isso é legal, mano. E como é que eu compro isso aqui? Tem um site, tem um... Então, nós temos a nossa loja no Instagram. É arroba Atenui Joias. E nós fazemos atendimento, né? Via WhatsApp ou direct. E nós temos o nosso site também. Que é www.atenuijoias.com.br Ela tá presa aqui. Eu solto pra você. Então é isso, galera. Vou deixar o WhatsApp e o Instagram da rapaziada da Atenui. Pra você que quer vender, né? Ter sua renda fixa aí. Fixa não. Sua renda... Pode ser fixa também. Tirar um lucro aí. É, não digo fixa porque você vai depender do que você... Da venda, né? Mas eu gostei dessa aqui, mano. Como que é o nome dessa? Cartier? Essa é a Cartier Aló Arredondado. Isso então, galera. Acabei de chegar na mansão. Tô trazendo os computadores aí que a gente fez o trabalho hoje. E tô apresentando pra vocês esse negócio. Você que quer vender. Brasil todo, vocês mandam? Pra todo o Brasil. E a gente tá fazendo em via internacional também. Como é que eu escolho as violências? Então, dá pra você entrar no site. Ou eu e o Giovanni, que é o meu parceiro aí. A gente dá todo o suporte no WhatsApp também. Só chama, galera. Você que tá desempregado aí, pandemia. Chama a galera. Tamo em Guarujá. Tamo na mansão hype. Deixa o like, deixa o comentário. Vai vir um conteúdo pesado pra vocês. Deixa o comentário. Fideliza. Tamo investindo. Tamo correndo atrás. E vamos pra cima.